Agora vamos falar de teatro. Foi entregue ontem o troféu Arlequim em 11 categorias para as companhias de teatro adulto e infantil que se destacaram em cena. A festa foi no Princesa Isabel, em Copacabana. Esta foi a sétima edição do Festival de Teatro da Cidade. 22 companhias amadoras e profissionais participaram da premiação. A peça O Alienista, no Festival Adulto, foi o destaque. Levou cinco troféus a Arlequim. Melhor espetáculo, diretor, atriz, texto e produção. É o nosso primeiro festival, porque a gente queria pelo menos uma indicação só para não ser um estímulo. Então isso é uma surpresa total. Todo mundo fala isso, é um clichê, mas essa foi a maior surpresa de todas. Já no Festival Infantil, a disputa foi acirrada e houve até torcida. E três peças acabaram dividindo os prêmios. Mirona, a Princesa Chorona, Utopia, a Cidade dos Sonhos e Aprendiz de Feiticeiro ganharam três Arlequins cada. Na verdade, nós esperamos reconhecimento do público e, enfim, do nosso talento, do grupo. A gente mostra uma premiação aos artistas do teatro. 22 companhias profissionais e amadoras ganharam o troféu Arlequim. A festa da sétima edição do Festival de Teatro da Cidade foi no Princesa Isabel, em Copacabana. Na categoria Infantil, três peças dividiram os prêmios. Mirona, a Princesa Chorona, Utopia, a Cidade dos Sonhos e Aprendiz de Feiticeiro levaram três Arlequins cada. Na categoria Adulto, um espetáculo foi o grande destaque. O Alienista ganhou cinco troféus. O de melhor espetáculo, atriz, diretor, texto e produção. É o nosso primeiro festival. O que a gente queria é pelo menos uma indicação só para não ser um estímulo. Então isso é uma surpresa total. A gente ainda está no começo e isso é um impulso para o resto.